Salve, salve rapaziada! Beleza? A tag é na área para mais um vídeo e hoje fazendo racha de golfe aqui no LFS. Serão três voltas, vamos jogar com esse golfeira linda aí, não vou usar a câmera com pó virreal, vou usar essa câmera mesmo. Já vai deixando o seu like aí, se você não for inscrito no canal já se inscreva, tem um link aí na descrição para o grupo do LFS lá no Facebook. Se você se interessou pelo jogo, tem vontade de colocar esses mods aí, tem vontade de comprar o jogo, baixar ou baixar, sei lá o que você vai fazer. E colocar esses mods, tem um link aí na descrição, tem uma galera firmeza lá que tira todas as suas dúvidas, mesmo aquelas perguntas mais, vamos dizer assim, noobs, a galera vai te ajudar, beleza? Então vamos lá! Belezinha, tudo ok? Deixa eu dar aquela sincronizada marota, certo? Vamos aqui no câmbio manual, vamos largar em segundo aqui para variar, né? Porque a gente gosta de buscar o oponente ali, olha a golfeira azul aí. Eu não estou usando roda do golfe mesmo, estou usando a roda do próprio jogo, porque toda vez que eu coloco a roda, dá um bug escroto, o jogo fecha. Então eu deixei essa roda mesmo. O Proto Wiki está do original mesmo, do golfão, um golfão básico, não tem turbo, não tem nada. E vamos nessa aí, vamos nessa. 2.0, animal essa golfeira aqui, hein galera? Gosto muito, painel muito bacana aí. Tem um link para baixar, tá? Só para informar vocês aí, tem um link para baixar o mod aí na descrição, caso você já tenha o jogo. Baixo mod aí, que está bem bacana também, está bem feito aí, os retrovisores funcionando. Já vamos aqui cozinhando o galo atrás do primeiro colocado aqui, né? Do nosso oponente, porque eu gosto de fazer racha nessa pista, que é uma pista de rua e tem as características, né? Como se você estivesse fazendo um racha de rua mesmo, é o mais próximo que dá para fazer no LFS. Racha é aqui nessa pista. Só que ela não tem muito ponto de ultrapassagem, a não ser lá nas retas, né? Lá na reta dos box lá, onde você tem que sair muito junto do carro. Se não sair, meu amigo, já era. Bye bye. Aí o que eu faço? Eu cozinho o galo aqui e tento fazer a ultrapassagem lá. Se não conseguir, eu tenho mais uma volta. Na segunda. E na terceira, se eu não conseguir, meu amigo, aí já era. Eu perdi a corrida. Aqui, ó. A gente já tem que começar a tentar sair colado aqui, ó. A estratégia do Tiger é sair colado nessa última curva aqui, ó. Como eu não saí, olha a estilingada que esse lazarento vai dar aí, mano. Se liga só no bagulho. Volta aqui, ô miserável. Meu Deus. Olha. É louco, tio. 140 aqui. Jogamos a quinta. 160 e o cara foi embora. E eu tenho que sair colado dele, por quê? Porque aqui na freada eu consigo frear um pouquinho mais dentro. Ah, não Deus me livre. E aí a gente já sai mais forte aqui. Vamos lá. Vamos tentar de novo. Ó, saímos bem agora, hein. Vamos tentar porque tem a reta dos box ali. E ele dá um totózinho no freio aqui. A hora da gente... Olha, ó. Ele deu o totózinho no freio. A gente tem que sair forte. Não consegui porque eu meio que me assustei ali. Mas vamos lá. Lado a lado. O problema de eu ficar do lado direito é o seguinte. Aqui, ó. Ele tá do meu lado, certo? Aqui ele vai fechar. Eu vou ter que tirar o pé. E aí deixa, ó. Tá vendo? Se eu vou, eu vou dar de cara no muro. Um porta com porta com ele ali. E... Nossa, velho. Quase que eu perdi a traseira do carro agora. Você é louco, tio. Volta aqui, ó. Maldito. Número 19. Volta aí. Aí. Aí é inteligência artificial em inglês, tá, gente? Creio que vocês saibam disso, né? Mas não é fácil. Eu jogo no Pro. O problema de você colocar no Pro é o seguinte. Ele fica muito agressivo. Não erra as curvas, né? E ele usa seu Pro Tweak também. A inteligência artificial usa seu Pro Tweak. Então, se você colocar no Novato, por exemplo, ele não vai errar as curvas. Só que ele sai mais lento das curvas, tá vendo? Ele não sai tão rápido assim. Só que ele anda praticamente igual você anda. Porque ele tá usando seu Pro Tweak. Então, potência, né? Torque, essas coisas. Tá igual o seu carro. E o fato dele não errar as curvas, né? Não errar marcha, troca de marcha, essas coisas. E passa sempre no tempo certo. É... Dá uma certa vantagem pra ele. E quando você joga no Pro, Aí, meu amigo. Aí, bagaceira tá feita. Porque olha como ele sai forte da curva. Ó. Ó, tá vendo? Eu saí bem, ó. Eu saí bem. Mas dá pra perceber que ele abre um pouco. Vamos tentar aqui de novo. Vamos tentar puxar aqui. Vamos tentar chegar nele. Ó, não dá, velho. Ele sai muito forte da curva. Eu tô sentindo que eu vou tomar na tarraqueta nessa corrida aqui. Mas iremos buscá-lo. Vamos tentar, né? Vamos tentar pegar o vaca aqui. Se bem que esse jogo... Não sei se é por causa do mod. Pode ser também, né? Que tira algumas características da física do jogo. É... O vaca, ele não funciona muito bem. Né? Opa, deixa eu colocar a segunda aqui. Ou segunda não. Terceira. Agora sim. Segunda. Porque se eu colocar a segunda ali de vez, o carro vai embora trazendo. Então, o vácuo aqui não funciona muito bem. Ok, ele vai dar uma freadinha. Eu tenho que sair forte, ó. Eu tenho que sair forte, só que ele vai jogar pra esquerda. Aí a gente cruza aqui na frente dele. Quer dizer, ele cruza na nossa frente. E vamos ver se a gente consegue... Estamos em segunda ainda. Ó, não vai dar. Eu vou ter que tirar o pé porque ele vai fechar. Eu não vou arriscar ali, tá ligado? Não vou arriscar. No final, a gente pode... Eu posso até mostrar ali pra vocês. Ai, caracas, mano. Ali o meu carro sai lindo, né? De traseira, né? Também uma descida. Curva, descida em alta. Pra esquerda, o carro vai sair, né, velho? Eu não tiro o pé do acelerador. Aliás, eu não ponho o pé no freio. Só tiro o pé do acelerador e o carro vai embora. Então, vamos tentar aqui novamente. Agora é a última volta. A última volta, a gente tem que ir brutão pra cima deles. Então, brutão. Sai fora. Coisa de louco. Vou deixar um pouquinho o som do jogo aí pra vocês, né? Ah, meu Deus do céu, vou ficar rouco agora, né? Eu não troquei o áudio do motor, né? O som do motor. Então, ele tá com o som original aí do outro carro, do outro mod. Mas dá pra gente curtir. Legal essa reduzida, né, velho? Aqui nos prédios aqui, dá um eco muito bacana. Agora, hein, galera? Agora a gente tem que ir pra cima. Tem que ser tudo. Tudo ou nada. Volta aqui, ô, lazarento. Aí, vou pisar, acelerar. Sem medo, sem medo. Olha, ele freou um pouquinho ali pra me atrapalhar. Agora sim. A gente já tá colado na traseira dele. Então, colado. Vamos tentar aqui, vamos ver se o vácuo funciona, não funcionou. E agora é o seguinte. Pé no porão, pé no da direita. Trica no alicate. E vamos pra cima. Vamos tentar frear na placa de 100, 150. 150, e aí sim. Já vamos tentar fazer a curva redondinha aqui. Boa. Já ficamos na frente. Show de bola, moleque. Show de bola. Ele vai se aproximar um pouco. Mas creio eu que a freadinha que ele dá nessa curva direita aqui já era. Não vai dar. Ô, troca de marcha. Nossa, ele já ficou muito pra trás. Se liga só. É. Experiência, né, velho? Saber conhecer o bote ali, ó. Pronto. Passamos. Corrida concluída. Vencemos a corrida. Nossa, velho. Que da hora. Opa, segura. Segura, segura. Não, não, não. Não acelera não, lazareta. Ô, moleque. Aí sim. Então é isso aí, galera. Ele já ficou pra trás, né? Que ele diminuiu a velocidade. Eu vou diminuir aqui também. Então é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like aí, mano. É muito importante. Deixa seu like aí. E se der, compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso mesmo. Clica aí. Copia o link. Cola lá no seu Facebook. Dá essa moral pra gente aí. Eu vou trazer mais vídeos. Beleza? Valeu. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí E aí